E aí, bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu tô melhor, né? Depois de tomar um cafezinho bem forte aqui, agora eu tô preparado pro meu dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês, né? Minha manhã, principalmente olhando algumas promoções do AliExpress, né? A promoção ainda tá rolando, dá tempo de comprar, tem bastante preço legal. Só que teve algumas coisas que eu comprei logo no início, teve outras que eu fiquei muito na dúvida. Eu fui jogando no carrinho, aí depois eu fiquei pensativo se eu ia comprar ou não. Então agora eu quero mostrar pra vocês, né? O que que provavelmente eu comprei, o que que eu vou comprar. Talvez eu compre até nesse vídeo mesmo. E também, de repente, dar mais algumas sugestões de produtos que podem aí ajudar vocês. Porque tem muita coisa, galera, nessa promoção que eu não tô comprando, não é porque não seja bom. Mas sim porque eu já tenho algumas coisas aqui no setup. Então não faz sentido eu comprar um monte de controle, um monte de teclado, sendo que eu já tenho aqui, entende? Então eu tô tentando ajudar vocês a encontrarem opções que vão ajudar na construção do seu setup, pra fazer um upgrade, essas coisas. Mesmo assim, ainda tem alguns itens aqui que eu vou mostrar pra vocês, que na teoria eu não precisaria. Mas eu gosto da qualidade, tô um pouco, sei lá, curioso pra ver se vai valer a pena. E de repente, se for um produto que realmente eu gostei, depois eu faço um vídeo e recomendo pra todo mundo. Então nem sempre eu vou comprar só o que eu preciso. Às vezes eu compro as coisas também pro canal. Não significa que vocês também tem que sair comprando tudo, tá, galera? Compra alguma coisa ali que você tá precisando, ou algo que você realmente tá querendo se presentear nesse sentido. Eu tô dando uma olhadinha aqui nos mais vendidos, galera, e olha só quem apareceu aqui. O K86, né, que a gente já recomendou pra vocês. É um teclado muito bom. Por esse preço aqui, tá, menos de R$200, você não vai achar coisa melhor, pelo menos tudo que eu procurei aqui. Até porque, novamente, tá, ele é hotswap, ele tem três modos, Bluetooth, 2.4. Você tem aqui uma telinha, tá, que é uma coisa que normalmente só aparece em teclados mais caros. E ainda, como se não bastasse, ele tem um LED lateral, tá? É um LED muito bonito, que lembra bastante do ACO 5035B+. Que, inclusive, também eu deixei aqui, porque ele tá num preço de R$257,00. E você tem aqui, né, tanto no switch Yellow V3 Pro, ou aqui no switch Blue V3 Pro. Que são switches bem toque, bem interessante, tá? O azul talvez seja um pouco mais toque do que o amarelo, né? O amarelo é um pouco mais silencioso. Mas ainda continua sendo um teclado maravilhoso. Se você quiser alguma coisa um pouco além do K86, esse ACO aqui é campeão, tá? Eu gosto demais dele. De controle, eu fiquei muito na dúvida se eu ia comprar essa nova versão do 8bit Duo, que vem com o Howe Effect, tá? Só que, sinceramente, eu não vou comprar agora, galera. Porque, olha só, eu tenho outros controles aqui. Então, esse Flydig aqui eu uso bastante, eu gosto. Eu tenho o próprio 8bit Duo, não tenho o Howe Effect nessa versão. Mas ele funciona, tá, perfeitamente. A não ser que eu vendesse esse pra comprar uma dessas novas versões. Ainda tem o Game Surgeon 7 SE, tá? Que é uma versão branquinha que eu gosto bastante. Só que essa aqui é uma versão com fio. Então, sei lá, eu recomendo muito vocês comprarem, porque essa dock dele ajuda demais, tá? Realmente é um tipo de dispositivo que você vai o tempo todo colocar aqui pra carregar. Quando estiver usando, ele vai estar pronto. Não vai ter aquela situação de você estar no meio da jogatina e ele descarregar. Então, isso aqui é maravilhoso. E com dock, o 8bit Duo e Howe Effect ainda é o mais barato. Então, você encontra aqui preços até abaixo de R$200, dependendo, tá? Então, vai no 8bit Duo. Se você quiser uma coisa um pouco além, pode até tentar o Flydigy, mas com dockzinha, Howe Effect maravilhoso. Esse eu gosto muito. Eu quero aproveitar pra indicar um acessório que foi um amigo meu bem entusiasta que me indicou, mas que realmente valeu a pena. Que é uma pasta térmica, tá? Essa GD2 aqui, ó, tem em mãos. Eu comprei logo 30 gramas aqui, mais 30. Isso aqui vai durar quase que uma vida, né? Porque tanto de pasta assim, eu não vou usar tanto não. Mas eu vou deixar estocada, tá? Meu processador aqui é o E9-10900. Eu tava com um problema, que ele tava, às vezes, batendo 100 graus, às vezes, ficava na média de 90. Eu coloquei essa pasta e, olha, só nos jogos que normalmente eu uso, ele já caiu pra 75 a 80 graus. O quê? Pra uma que tava batendo, às vezes, 100, foi impressionante. E eu só utilizei essa pasta térmica. Você pode fazer outras coisas, tá? Pra você diminuir a temperatura. Tem vários outros processos ali, pra quem é um pouco mais focado nisso, sabe que tem muita coisa que pode fazer. Mas, no meu caso, eu só coloquei essa pasta e já reduziu aí cerca de 15, às vezes, até 20 graus, dependendo do jogo. Então, eu aprovei demais. E ela tá saindo essa versão de 30 gramas aqui, que eu comprei, por apenas R$38, cara. E vale a pena. Isso aqui você vai durar, ó, por muito tempo. Rapaziada, foi mal. Eu acabei esquecendo aqui de fechar a persiana. Tá dando um reflexo absurdo no monitor. Deixa eu tentar vir aqui e fechar mais, né? Porque aí, pelo menos, vai ficar mais fácil pra vocês visualizarem a tela. Agora sim. Uma coisa que eu comentei que eu precisava comprar, essa fita LED aqui, inteligente, que é a mesma que eu uso aqui na minha mesa, tá? Essa fita aqui é desse modelo. E eu comprei 10 metros, por quê? 10 metros, eles enviam, acho que são 5x5. Então, eu posso utilizar 5 metros e deixar 5 metros de reserva. E a minha intenção, obviamente, não é colocar aqui na minha mesa, mas é colocar na mesa branca. Porque eu não tenho nenhum tipo de LED na mesa. Só essa daqui, que é o LED neon, que eu também indico pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição. Mas aqui eu vou colocar um LED também. Vai ficar um LED bem bonito aqui. E ainda eu vou colocar aquele LED de canto que eu disse pra vocês que eu ia comprar. Eu também já comprei. Comprei um branco pra colocar aqui. E comprei um preto que eu tô pensando em colocar lá embaixo. Que é esse modelo aqui. Inclusive, tem várias versões, tá? Não esquece de pegar sempre no plugue EU, que é o plugue europeu, que é o que serve aqui no Brasil. Tem a versão aqui que é só controle remoto, mais barata. Tem a versão Bluetooth. Mas eu peguei a versão Wi-Fi, porque eu consigo configurar no aplicativo e deixo ela inteligente. Garcia, tô de olho aí em um microfone e algum braço articulado pra ele. Galera, eu não vou indicar esse aqui, que é um da Maono, porque ele é mais caro, tá? Hoje em dia, não vale muito a pena você comprar ele pelo AliExpress. Porém, que é um combo muito bom de microfone, que, cara, você vai ter uma qualidade tão boa quanto esse. É o Feel Fine AM8. Você tem tanto na cor branca, preta ou rosa, né? Esse aqui é bem mais específico, mas o branco e o preto sai bastante. E utiliza também esse suporte aqui, tá? Tem o suporte preto e o branco, que é um suporte mais low profile, ou seja, ele vai ficar bem mais simples aqui na mesa, vai ficar baixinho, né? Não é igual o meu aqui, que ele vai por cima, ele vai mais por baixo. Você consegue deixar ele ali bem escondidinho. Eu tinha um desse, só que eu vendi. Eu até tô pensando em comprar outro aqui, talvez um branco pra outra mesa, mas por enquanto eu vou deixar assim. Mas o preço tá saindo bom, tá? Tá saindo aqui até abaixo de R$200, dependendo. Olhando aqui rapidinho, tem muita coisa boa que vocês podem comprar. Esse mouse aqui, que é o RJ139 Pro. É maravilhoso. Essa cor vermelha aqui parece bem bonito. Eu não sei se tem alguma foto de alguém que já pegou. Olha só. Aqui tem a cor vermelha, tá? Dá pra ver que é um vermelho até que bem forte, né? Tem uns vermelhos aí que parece, sei lá, que foram lavados na cânida, mas esse aqui não tá feio não. Mas tem a versão preta e a branca. Eu tenho ele. Ele lembra muito o formato do Logitech G Pro Super Light. Headphone com microfone bom. Fifa e na H9, tá galera? Tem aqui na versão rosa ou a branca. Tá por R$153, mas se você comprar ali com alguns scones, pode cair até abaixo disso. E vale muito a pena, tá? Microfone show de bola. E um áudio também bem legal, bem decente. Se você quiser um headphone, fora aquele que eu já indiquei pra vocês nos últimos dias, tem esse aqui que é o Halo S35 ANC. Qualidade absurda. Tem essa cor aqui bem exótica, mas eu compraria ou a versão preta ou essa versão branca. E aqui na promoção ele vai ficar próximo dos R$160,00. E eu achei aqui um outro item que muita gente me pergunta quando eu tô usando na mesa, que é esse a pôr de pulso, né? Todo preto, ele é de silicone, tá vendo? E ele é bem confortável pra você utilizar. É justamente esse daqui, ó. Que é uma versão da Ciddle. Ele não é caro, tá? Essa versão minha aqui é a 70. É 70 black, mas tem também a 95 pink. A 95, ela ficaria perfeita com um teclado como esse meu aqui, né? Ele ficaria até aqui mais ou menos, tá? Então se você quiser um full size, pega o de 95. Se você quer um teclado da 70%, pega a versão 70 aqui, tá? Fica barato, fica R$94,00. Agora uma coisa que eu queria comprar, só que eu realmente tô muito na dúvida, eu não sei uma versão legal. É uma Ambilight, que são aqueles RGB que você coloca atrás da televisão, mas eles conseguem identificar as cores da tela e ficar mudando aqui ao lado, sabe? Fica bem bonito. Só que eu não sei qual que eu pego. Essa daqui parece que ela tem um sensor, mas eu ouvi umas pessoas falando que não funciona tão bem esse sensor aqui. Essa aqui é mais cara, né? Bem mais cara, inclusive, quase R$300,00. Mas parece que tem uma qualidade bem interessante, tá? Eu não sei se vale a pena comprar uma mais cara assim ou não. Se alguém comprou uma que é boa, dá também pra você configurar de maneira ali com eco-dot, né? Inteligente. Me chama no Instagram, que eu deixo aqui na descrição. Me fala lá qual que é o modelo. Me manda o link que eu quero comprar uma, mas eu não quero arriscar em comprar uma cara ou uma muito barata e depois me arrepender. Eu pensei em colocar a Ambilight aqui na televisão, que é da sala gamer que tá em construção. E eu também quero colocar aquela barra de LED ou nesse canto ou naquele ali. Só que tem um problema aqui nessa televisão, galera, que eu tô na dúvida. Eu acho que não vai dar certo essa Ambilight. Porque olha só, essa televisão, ela tem, sei lá, esses relevos aqui em toda a parte dela. Então, como é que eu vou colar a fita LED aqui, cara? Eu, sinceramente, não sei se daria certo ou não. Se alguém tem uma televisão assim, utiliza o Ambilight, sabe se funciona, me avisa. Olha só o buraco que tá aqui, meu Deus. Inclusive, se vocês tiverem sugestões pra eu decorar aquela sala gamer, eu tô aceitando, tá? Me manda lá no Instagram também. Agora eu vou mostrar algumas coisas que eu realmente quero comprar, provavelmente agora. Esse daqui, né, que é pra você fazer organização de cabos. É uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tô pensando em comprar umas 40 peças. 20 na cor preta e 20 na cor cinza. E aí sempre eu tô precisando aqui pra organizar um cabo ou outro, tá? Isso aqui é bom você ter estoque. E essa aqui com 20 peças fica só 10 reais. Então, se eu comprar 40, vai dar menos de 30. Mousepad bom e barato. É o PK Control, tá, galera? Ele é muito parecido com esse que eu uso aqui, que é o Aqua Control 2 ou Aqua Control 1 Plus, não lembro. E o tamanho também, né, que é um 40 por 45. Eu ia comprar dois desse daqui, né, um branco e um preto. Só que eu vou comprar só o preto, porque realmente eu acho que não tem necessidade agora. Se tiver uma outra promoção, eu tento pegar o branco também. Um outro item que eu já falei pra vocês, que me chamou muita atenção, foi esse Moondrop espacial aqui, que é um fone da Moondrop TWS. Ou seja, ele é sem fio, com Bluetooth 5.3. E eu quero pegar essa versão aqui, que é preto com laranja, sabe? Achei bem diferente essa case dele. Mas tem a versão branca, né? Pra quem quiser uma coisa mais comum. Só que realmente, eu tô de olho nessa. Eu vou ver se eu pego, tá? 120 com alguns descontos aqui. Pode ser até que fique mais baixo. E uma dica boa pra quem quer economizar, galera, baixa aqui o extensor do Cuponomia. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, pra vocês conseguirem criar uma conta. Já baixa esse extensor aqui, e aí você consegue achar. Além de alguns cupons que eles vão procurando pra você, ele tem um buscador de cupons, também vai ter cashback. E aqui tá com 6% de volta, tá? Então você gasta e recupera 6% do valor. Isso aqui vale muito a pena. E de pouquinho em pouquinho, você vai chegando até aqui num preço legal. Já resgatei mais de 200 reais, às vezes até 150 no mês. Isso aqui ajuda muito. Detalhe que eu nem tenho mais parceria com a Cuponomia, mas é porque realmente eu gosto e acho que vale a pena. Outra coisa aqui que eu quero comprar, é esse acessório pra Playstation 5, pra deixar ele na vertical. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu já trouxe algumas vezes o Playstation 5. que muita gente, toda vez que eu posso e coloco ele em pé, reclama porque eu não tô utilizando suporte vertical. E isso aí pode danificar o Playstation 5, ele pode esquentar mais e tudo mais. E além de que, né, fica bem mais bonito dessa maneira. Então eu vou comprar esse aqui que eu achei bem baratinho. E eu acho que vai valer a pena, tá? Ele tem uma qualidade bem interessante, ele é bem discreto também. Indo pra uma coisa que, de fato, eu não preciso comprar, mas eu quero comprar, pelo menos pra testar e mostrar pra vocês, são essas keycaps aqui transparentes. Ela tem esse estilo aqui, mais lácteo, pelo que eu entendi, tá vendo? Então, olha só, fica bem diferente. Eu vou comprar, nem sei qual o teclado que eu vou usar esse aqui, galera. Mas eu acho interessante, pelo menos, ter um desse. Olha só, como que fica o efeito. Viu aqui nos comentários de uma galera que colocou? Dá um efeito bem legal. Tá por um preço, assim, surreal. R$78,00. Isso aqui, realmente, quem quer comprar uma keycaps parecida, eu vou deixar o link também, porque, nossa, tá um preço bom demais. Agora, um item que eu tô muito na dúvida se eu compro ou não, é esse daqui, galera, que é um lançamento da EJS, é o AJ159. E ele tem três versões, tá? Ele tem a versão de até 1K, a versão até 4K, ou 8K, não lembro. E a versão que tem aí um sensor novo, que é o 3950. Sendo sincero, eu ainda não conheço esse sensor, mas eu tô pensando em pegar ele, tá? Mas tem um problema, tem várias lojas aqui, né? Algumas, eu vi que tem uma qualidade legal, né? Tem algumas notas boas. Só que tem algumas que estão dentro do Remessa Conforme, mas ele fica, assim, o dobro do valor, por conta do imposto. E tem umas que estão fora do Remessa Conforme, só que tem um risco de chegar aqui e ele também tem uma taxa, né? Então eu tava pensando em comprar esse que tá fora, mandar uma mensagem pro vendedor pedindo pra declarar um valor menor do que 10 dólares, pra ver se pelo menos quando chegar aqui eu consigo pagar um preço bem menor de taxa, né? Vamos torcer. E como é um lançamento, eu queria testar um sensor novo, eu acho que vai ser legal. Talvez seja uma das últimas chances que eu tenho pra comprar um mouse assim. Tem várias cores, ó. Tem branco, preto, mas o que me chamou atenção foi esse aqui, que é um laranja e esse meio azul, assim, não sei, um azul água, azul esverdeado. Cara, é muito lindo. A diferença aqui das versões, tá? Essa versão aqui que é a Pro, ela vai ter uma dock de carregamento, só que é uma dock sem telinha com RG bem baixo. Essa versão aqui que já é a Apex, Apex, não sei como fala, ela tem também o sensor 3950, que é uma novidade, quase 100 mAh de bateria. Ele tem essa dock magnética e olha o detalhe, galera, ele tem uma telinha aqui, então vai mostrar também alguns detalhes do carregamento, não sei se vai mostrar a hora, né? E eu tô pensando em pegar essa versão com a telinha também, só que é a laranja, porque a laranja vai combinar bastante com a vibe do meu setup, né? Tanto que eu uso isso aqui que é meio amarelado e isso aqui tem tudo a ver com os tons que eu gosto, né? Até o meu gabinete puxa pra essas cores. Só que tem essa questão, né? Ela fica nesse preço aqui de 278, porque tá fora do remesse, ele não tá mostrando taxa, eu tô pensando em arriscar e mandar mensagem pro vendedor. E aqui, né, tem até um cupom, ele tem alguns testes de cupom do cupom no meio. Eu vou clicar aqui pra ver se melhora. Se liga, galera, usei o cupom no meio e deu certo, ó. Ele conseguiu ter um desconto ali e foi pra 16.10 de cashback de volta. E aí o preço ficaria 268. Eu vou arriscar, cara. Eu vou comprar porque é uma novidade, é um sensor novo. Eu realmente queria um mouse diferenciado e vai ser numa cor que vai combinar com o meu setup também. Coloquei tudo no carrinho dessa maneira e eu fiz um cálculo meio doido, né? Eu coloquei aqui se eu fosse comprar tudo separado, qual o valor que ia dar no total já com desconto e deu 640. Mas se eu colocar tudo junto aqui no carrinho eu consigo um desconto maior. Aí deu 628. Então eu vou comprar sim. Porém, por mais que eu vou comprar eles aqui tudo junto no carrinho, eles vão enviar separado provavelmente aqueles produtos que já estiverem, né? Com pagamento do remessa. Fiz a compra, galera. Parcelei no cartão. E agora, né? É só aguardar enviar tudo. Quando você parceira no cartão ele dá uma taxinha ali, sobe um pouquinho mais o valor final, só que o retorno que eu vou ter do cashback vai compensar essa taxa do cartão. Então, na teoria vai ficar elas por elas. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês estão comprando no Express? O que vocês ainda vão comprar antes de acabar essa promoção? Deixa aqui nos comentários. eu vou tentar responder a todos. Muito obrigado por ter visto todo o vídeo. Vou ficando por aqui. Muitos cantos pra vocês. Valeu, falou e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.